Estou de volta, primeiro a acontecer Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Moçando teu corpo e beijando você Pra mim tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Vacina a paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você Vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Minha lena, hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Minha lena, hora de regressar Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu cansaço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Pra aliviar meu cansaço Raçando teu corpo e beijando você Pra mim tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Fascinam a paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você É duro ficar sem você Vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Na felicidade sem fim Na felicidade sem fim Na felicidade sem fim Minha lena, hora de regressar 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 Minha lena, hora de regressar